Galera, churrasco é a especialidade número 1 de todo brasileiro, não é verdade? Então pra dar uma forcinha pra você que ainda não domina muito a arte do churrasco, a gente resolveu acender a churrasqueira e mostrar algumas receitas aí pra detonar no seu churrasco com a família e com os amigos, tá bom? Vem com a gente que hoje você vai aprender aqui no canal, fraldinha no espeto. Então pra gente começar nosso churrasco aqui, já vou deixar a primeira dica pra você, acende a sua churrasqueira antes, faz o seu braseiro antes, porque a gente não faz churrasco no fogo alto, ele tem que estar com a brasa, aquele calor bem distribuído, tá bom? Acendeu a churrasqueira, a gente pegou essa linda peça de fraldinha que eu tenho aqui na minha frente, já tá limpinha, tá bem cortada, tá maravilhosa, e a gente vai pôr essa fraldinha num espeto. O espeto tá aqui, simples, aí o que a gente vai fazer? Dá uma olhada. Eu vou vir com ele aqui, vou deixar uma dica. Essa fraldinha, como a fraldinha aqui, ela é grossa, ela é alta, e aqui ela é bem fininha, a gente vai deixar no espeto ondulada, certo? A gente vai deixar no espeto, ela é enorme. Lindo ou não? Colocamos nossa fraldinha no espeto Você viu que a gente foi ondulando ela Pra não ficar esticada Porque se você deixar ela esticada Essa parte fina vai passar muito mais rápido, né? A gente deixa assim, tá linda Vim com meu sal grosso Uma sal picadinha de sal nela Um pouquinho mais aqui nessa parte maior, né? A gente vira Lindo de sal, não precisa muito, só esse daqui E agora a gente leva ela pra churrasqueira Primeiro momento, a gente vai deixar ela mais perto do fogo 4, 5 minutinhos de cada lado Que é pra dar aquela tostadinha de leve na parte externa dela Depois a gente vai subir e deixar ela cozinhar por um bom tempo Vem comigo Estamos com ela aqui já salgadinha, já perfeita Desse jeito que ela tá Vou levar ela pra churrasqueira No andar de baixo Coloquei ela aqui no andar de baixo Vou deixar ela 5 minutinhos de um lado Virar, deixar mais 5 minutinhos do outro Aí a gente sobe aqui pro andar de cima E vamos deixar ela cozinhar No fogo lento aí Por uns 40 minutos Você vai ver que vai ficar uma delícia Galera, 5 minutinhos de cada lado Nossa fraldinha selou Ela já fez uma casquinha Aí agora a gente vai Olha que belezinha que tá Deu até uma tostadinha aqui Até já começou uma tostadinha a mais aqui nesse lado Tá na hora certinha da gente subir Pro andar de cima da churrasqueira Aqui Porque aqui você coloca a mão Ela tem a caloria Só que ela não tá muito Deixa assim Ela não tá muito forte Então aqui ela vai cozinhar mais lentamente Vou deixar aí uns 15 a 20 minutos de cada lado Aí a gente volta pra finalizar pra você Galera, nossa fraldinha ficou uns 40 minutos No andar de cima da churrasqueira E eu acho que já tá pronta Vamos dar uma olhada como é que ficou? Olha Que maravilha De carne Vamos cortar Vamos ver se ficou legal Maravilhosa Pra quem gosta dela mais mal passada Podia tirar com um pouquinho antes Mas você consegue ver que ela tá rosadinha no meio Tá suculenta Tá no ponto perfeito pra gente comer Tá? Então eu vou cortar aqui esse pedacinho E mais um aqui desse lado Olha Aqui tá mais mal passadinho Você vai agradar nessa hora Todos os gostos aí do seu churrasco Vou deixar ela do lado aqui Só enquanto a gente termina de cortar Tem a gordurinha aqui Pra quem gosta da gordurinha Então aqui ó Eu separei Na parte da frente dela Eu tenho ela Bem ao ponto Um pouquinho mais passadinho Pra quem gosta E aqui na parte de trás Eu tenho ela Olha isso Rosadinha Mal passada Como a galera gosta também A gente corta aqui ó Pra finalizar Isso é toque nosso Sobre essa carne cortadinha Eu vou jogar aqui ó Uma pimentinha do reino Só pra dar um saborzinho E tá servida Nossa fraldinha no espeto Maravilhosa E só me resta agora Aproveitar essa delícia de fraldinha Vou deixar um pedido aqui pra você Se gostou do vídeo Deixa o like E se inscreve aqui no canal Pra sempre tá recebendo aí Sempre que a gente soltar vídeo novo Muita comida boa Muito churrasco E você precisa participar disso Senão não vai ficar de fora Vou escolher esse pedacinho aqui ó Vamos ver se tá bom Vamos ver se tá bom Hummm Melhor pedida pro seu churrasco Sucesso no seu final de semana Muito obrigado pela visita Continua aqui no canal Que tem muito vídeo aí de churrasco Comida boa E eu espero você sempre Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau